No Sport TV, Natasha Keighley dos Estados Unidos, é a próxima. Olha, mandaram as americanas para essa Copa do Mundo, hein? Isso aí já é uma novidade. Pirueta parada, sensacional. Giro com uma perna elevada na horizontal. Estrela sem as mãos, vai cravando a série. Tem boas dificuldades até agora. Meia volta mortal para frente é um exercício de muita dificuldade também, só que ela chega bastante agachada. Pode perder meio ponto ali. Reversão para frente sem as mãos. Porque ela desequilibrou, não emendou a sequência e deixou de ganhar os pontos ali da ligação das dificuldades. Um mortal para trás, carpado, bem feito, cravado também. A prova de trave dura até 1 minuto e 30. Olha aí aqueles saltos de dança. Todas têm que fazer. Pequeno desequilíbrio. A ginasta pode perder um décimo nesses balancinhos aí. Cada vez, não, um décimo cada vez que balança. E a saída é de rundada, flip-flack, duplo mortal, cartado.